A luta das mulheres negras contra o preconceito e o racismo. O racismo, assim como o machismo, são duas categorias de dominação que transversalizam toda a sociedade. Não podemos falar de feminismo sem falar da questão étnica, né? Quer dizer, o feminismo não nos representa, agora o feminismo negro já é uma outra questão, outro diálogo. O mercado formal não nos aceita. A média de uma mulher negra permanecer no trabalho é de, no máximo, 36 meses. Como que eu vou me conhecer mulher negra, periferia, se eu tenho vergonha porque o currículo não me vê, a escola não me vê, o professor não me vê. Feminismo negro em debate, no Nação, hoje, 15 para as 11 da noite.